O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 14,25% ao ano. O Banco Central decidiu manter a taxa Selic em 14,25% ao ano. Segundo a instituição, a decisão foi tomada com base nas perspectivas para a inflação e os riscos no cenário atual. A taxa Selic, ou taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é um índice que orienta as taxas de juros cobradas pelos bancos no Brasil e é o principal instrumento de combate à inflação do Banco Central. Segundo o Banco Central, a manutenção da taxa levou em consideração a economia do país e do mundo. De acordo com a Confederação Nacional das Indústrias, a decisão foi a mais acertada para retomar a atividade econômica. Uma expectativa de que, em algum momento do futuro, as taxas de juros voltem a ter uma trajetória de queda e que os juros no Brasil fiquem mais parecidos, fiquem mais em linha com os juros internacionais. O custo capital é muito mais alto no Brasil que nos mais países. Isso é um fator de restrição da nossa competitividade. A taxa Selic está no patamar de 14,25% ao ano desde a reunião do Copom de julho do ano passado. E aí